E o governo aumentou de 30 para 35 anos a idade máxima para a obtenção de juros bonificados para habitação. A notícia foi passada pelo vice-primeiro-ministro citando o decreto-lei número 24 de 4 de junho. Num post publicado na sua página no Facebook, o vice-primeiro-ministro esclareceu que o governo acaba de alargar os valores abrangidos na categoria jovem, passou de 5 mil contos para 7 mil contos, o valor máximo abrangido para aquisição ou construção de habitação com juros bonificados. Olavo Correia lembra que tais valores significam uma bonificação máxima de 55%. Neste post, o vice-primeiro-ministro sublinha que um dos compromissos assumidos pelo governo é o aumento dos rendimentos disponíveis das famílias e o combate à pobreza. O vice-primeiro-ministro lembra que este processo está a ser liderado pelos bancos comerciais, que têm à disposição todas as informações e condições reunidas para dar continuidade ao programa que se quer vantajoso para as famílias cabo-verdianas, numa abordagem ancorado ao programa do governo e no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2017-2021.